A rádio da cidade, Metropolitana FM, Roda Baiana. Metropolitanos e metropolitanas, oi nós aqui pra vez. Estamos juntos ao vivo. Mais uma vez aqui com o nosso... Figue agora, meu nome pra Baela. Volta. Roda Baiana. Tem tanta coisa pra gente falar hoje. É o que, rapaz? Galvão. Falava Chacrinha que fez antes isso. Isso, muito mais do que Galvão. Com certeza. Meus queridos amigos do Roda Baiana, em primeiro lugar, muito obrigado pela cobertura de todos esses tempos, de todos esses dias. Sempre corações gentis e generosos. Somos todos aqui nesse Roda Baiana. João Gacunha, obrigado. Fernando, Guerreiro, Cláudio Sacramento, Babi Ramagem e Vini Simoni, que estou de olho nos seus cortes pelo YouTube, portal metro1.com.br. Eu vou ficar aqui atento que ele estava me botando lateralizado. YouTube.com.br, portal metro1. Veja, a gente está aí. Veja que todos estão ao vivo, lindos e mais jovens. Não, agora é HD, meu filho. Foi HD. Andresa, de volta. Dá pra ver todas essas manchas do rosto. Todo maquiado. E a gente está chegando aqui, o rosto é uma porcelana. Não vi ainda. O Medrado chega uma hora antes, ele vem fazer uma make aqui. Agora tem um setor de maquiagem aqui na empresa. Coisa boa. Fica ali no canto, o setor de maquiagem. Cheias de assunto, vamos começar o nosso programa, vamos rodar aí. Vamos nós. Abraços. Quem quiser participar? Depois dos abraços. Vamos dos abraços. O Fusas. O que você acha? Ela mudou a ordem. Ele chegou mudando tudo. Por favor, bote o hino aí, bote o hino. Pega o hino. Pega o hino aí. Para a nação tricolor, não tenho saída. Arraste o abraço que vai pegar o hino para dar no tempo. Bote, bote. Tem que entrar meio arrastado. Agora não foi 100% não, né? Nós jogamos. Ah, meu amigo. Mas na hora de ganhar, pronto. Nesses tempos, qualquer vitória é vitória. Nesses tempos, qualquer vitória é vitória. Dê sua avaliação aí, faça sua avaliação. Ô, diga aí, conte tudo. Primeiro placar, para quem não viu. 1x0. E ainda assim, foi gol de pênalti. Gol de Gilberto. E o Bahia de Feira perdeu um pênalti no segundo tempo. Que Anderson pegou. Um jogo difícil. E assim, não deveria estar nivelado. Pelo nível que o Bahia tem. Pelo salário que o Bahia paga. O nível de jogador. Fernandão jogou bem, João? Jogou. O Fernandão ainda está pesado, né? Ele é muito forte. Mas ainda está, sei lá, 3, 4 quilos acima do ideal dele. Mas é um jogador muito perigoso. Mas na verdade, nós temos um bom centroavante que é Gilberto. Gilberto é o nosso melhor atacante. Então, o Bahia está de parabéns. O Bahia está de parabéns. Mas o Fernando tem razão quando diz que a gente não pode ficar com essa alegria toda. Porque agora o buraco é bem mais de baixo. Belitane sai agora, Guerreiro? Eu acho... Belitane está com o salário na casa dos três distos. E agora com a vitória, você sabe que tem um contrato, né? Ele triplicou o salário. Eu não sei de nada disso. Ele está numa média de 150 mil, 180 mil. Eu não sei de nada disso. Parabéns. João, a nação rubro-negra está como? Diga aí. Como é a situação? A situação do Vitória não é boa. Sobretudo porque está tendo uma confusão administrativa do Vitória. Mudanças. As pessoas estão insatisfeitas. O conselho todo brigando. Então, pior ainda que estar na segunda divisão. Não ir para as finais. Está no que se chama de inferno astral. É, não ter ido para as finais do Baiano. Desculpem, desculpem. Estou desatualizado. Como está o negócio das eleições? Estava o Paulo Carneiro que ia para voltar. Não tem nada definido ainda. Ainda está se mudando a presidência do conselho. Para depois, então, se pensar no presidente. É uma situação delicada que o Vitória vive. E que tem que, acho eu, se organizar primeiro nesse aspecto, dentro de casa. Para botar um grupo que queira trabalhar. Para depois pensar mesmo em comprar X ou vender Y. É preciso o Vitória se organizar. Voltar a ser um... Mas o time está ruim? Está ruim. Não conseguiu ir nem para as finais do Baiano. Vem cá e o Paulo Carneiro. Volta. O Paulo Carneiro sempre é um nome forte. Porque as pessoas vivem... Está magro, né? As pessoas vivem... Está mais magro. Mas as pessoas vivem... Eu não sou a favor. Acho que o futebol mudou. Apesar de a gente estar fazendo brincadeira com o Belitânio, que é nosso amigo. Ele é uma mostra... Aqui, confirmado. 180 mil. De que o... Gente... Não pare com isso. Babi que mandou para mim. Eu não. De que não existe mais local... Não existe mais espaço para a velha guarda do futebol. Nem a nível de diretoria. Nem no campo. Joga, segue mais para a direita. Estou vendo ali. Agora estou no ouvido. Estou marcando. Aí, está bom. Aí, pronto. Aí, agora. Estou marcando direto. Eu estava vendo em casa pelo... E olhe para as câmeras. ...primado. Eu devia seguir isso aqui, não é não? Fecha aí. A fiadagem. Siga. Meu Deus. Está errado, viu, Babi? As ouvintes do rádio estão loucas. Fernando, seu abraço. Bom, manda um abraço aí. Não tenho nada. Todo elenco, toda a equipe do Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, que eu fui rever na sexta-feira. Já tinha visto a estreia, né? E tem um dado importante aí para ser observado. O sucesso estrondoso da peça. Há muito tempo, Salvador, não coloca em casa. Os negócios, acho que se fala pouco para o tamanho da realização. É impressionante. Ainda se fala pouco em toda a mídia, em todas as pessoas que precisam reverberar aquilo que foi feito. É um processo muito interessante. O João fez um trabalho brilhante. O Coletivo 4 está de parabéns. Um elenco excelente. O trabalho de Acosta na direção musical é comentadíssimo, brilhante. Ou seja, é um gênero... O desempenho dos atores... E é impressionante, assim... Eu sou suspeito para falar. O meu abraço é para ir também. É para toda a realização para você, né? Inclusive, para a Prefeitura. E a pergunta primeira para você responder no desdobramento da história. Como é que você vai conversar com o prefeito Assemi Neto que isto não pode sair de cartaz? Uma excelência dessa. É um dos musicais mais efetivos que foram produzidos no último tempo. Isso dá para a gente uma excelência em todos os sentidos. Olha, você não foi assistir. Quem não foi assistir? Só tem agora este final de semana, não é isso? O último final de semana? Tem de quinta a domingo, 19 horas, sessão extra, sábado, 16. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou muito fã de João Falcão. Em todas as realizações dele. Tudo. Eu já vi Gonzagão no teatro e na rua. Então, assim... Aquilo era um espetáculo bambembe, circense. Popular, no bom sentido. E entra um, sai outro. É uma pulsação o tempo inteiro. E eu confesso para você que eu estava muito curioso para ver como é que ele faria essa interação com a Bahia. E perguntei a Costa, inclusive, disse assim, rapaz, como foi o processo de seleção musical? De quantas... Porque são muitas músicas. Vem de Dolores Duran. O negócio abre com... Tem gente que ama. Essa versão com o Nelson Gonçalves, Fafá de Belém é genial. Vem daí para... Com amor de Asa de Águia. Quer dizer, como foi isso? Aí a Costa disse assim, rapaz, eu interferi muito pouco. Eu achei isso genial. João, ele foi para todo o repertório, rapaz. Ele foi buscar detalhes impressionantes. Um grande senador. Um grande senador do país hoje. Eu tive a oportunidade depois de fazer um texto muito mais de... Porque quando eu terminei a peça eu estava extremamente emocionado e não queria falar nada. Até pediram. Tinha um negócio de um depoimento para gravar. Não grava aqui um depoimento. Eu disse, rapaz, por puro egoísmo eu não vou fazer nenhum depoimento. E o que eu estou aqui é emocionado com a realização. Saí abraçando todo mundo. A camisa que era branca ficou o Rafael logo com aquela cara preta do rei. Bimelô todo dos deuses. Aninha, linda, todo mundo. Genário é um menino que vai para o Brasil. Então o que é aquilo? Que talento é aquele, né? Genário é impressionante. E todas essas pessoas. É tão bonito. E assim, outro aspecto que eu acho interessante é a gentileza do diretor João. Como todo mundo brilha naquele universo. Como ele oferece cenas, aquela cena de Aninha do Ilê. É um negócio absurdo, rapaz. Coisa linda. É um absurdo lindo, lindo, lindo. Façam entidaticamente a chamada, por favor. Sonho de uma noite de verão. É por isso que assim, é muito interessante, João. A gente precisa falar e falar estruturadamente sobre isso. Eu não quero nem chamar a pessoa, eu estou com medo. Sonho, bom, talvez você não assista porque é no teatro Gregório de Matos. Cabem quantas pessoas ali, Fernando? Duzentas pessoas. Na arquibancada, aquilo é um negócio que precisa mudar porque as velhas, todas que foram, saírem com as colunas, as colunas acabadas. Ou na de cima, né? Que tem ali a madeira de cima para segurar. Foi onde eu sentei. É, uma mulher caiu de costas. Siga. Mentira! Tem uma senhora que subiu comigo, né? Subiu comigo na arquibancada e disse, ah, eu não vou chegar naquele terceiro andar da arquibancada, não. Vou ficar aqui, não tem jeito. É, vou ter que resolver essa questão. Então, vocês emocionados não conseguem fazer a chamada direito. Estamos fazendo. Vamos lá, vamos lá. Dezenove horas, teatro Gregório de Matos, última semana. A última semana. Donde o anu de verão na Bahia. Sábado com duas sessões, uma extra às dezesseis horas. Dezenove horas. As pessoas podem comprar seus ingressos lá direto? Na bilheteria. Na bilheteria, no Simpla. E no Simpla também. Olha, uma das grandes realizações, parabéns, Fernando, toda a Fundação Gregório de Matos, a ideia da Fábrica de Musicais, Prefeitura Municipal de Salvador. Preciso dizer, assim, sem conversar nada com o guerreiro, é meu amigo, sou suspeito para falar e honradamente suspeito para falar. A Fábrica de Musicais precisa continuar. E este musical não pode sair de cartaz. Ele tem que continuar em cartaz aqui e ir para o Brasil inteiro. Porque a Bahia está representada ali em uma síntese com a dramaturgia de João Falcão e a Cosse Simões, que eu também sou extremamente suspeito para falar. Tradução, a síntese com aquele super time que ele montou. João monta o super time dos artistas e atores. E a parte técnica. Eu acho que o primeiro musical na Bahia tem o menor problema de som. Exatamente. Isso que é um trauma nosso. Luz e som maravilhoso. Por que é uma tecnologia? Qual foi a ideia da Fábrica de Musicais? Trazer para Salvador a tecnologia. Porque a gente tem uma mania muito grande. Quando eu fiz esse projeto... Ouvintes, desculpem, a gente está... É falando, porque assim, muita gente criticou... É preciso. Muita gente criticou, dizendo, ah, lá vem gente de fora. Eu digo, minha gente é a Bahia. Precisa parar com essa maluquice. Ah, a gente sabe fazer musical. Sabe, mas muita coisa não sabe. Mas espera aí, calma. Troca. É isso aí. Troca. João é Pernambucano. Mas não estou falando de João, estou falando especificamente da equipe técnica. Ah, sim. Trazer profissionais para darem aula. Alguns profissionais daqui se recusaram a dar aula na oficina, enciumados. Foi um processo terrível. Eu vivi umas coisas bizarras durante esse processo. Quando selecionou o João Falcão, ah, uma pessoa de fora, não sei o quê. Eu digo, gente, foi o coletivo 4 que escreveu o projeto. E eles podem chamar o diretor do inferno. O problema deles. Acho que um detalhe que é importante falar, assim, quem já viu musicais por aí, pelo Brasil, a gente sofre muita interferência estadunidense, vamos assim dizer, americana. Mas, João, é um DNA brasileiro de musicais. Nordestino. É um DNA nordestino e brasileiro. Ou seja, é impressionante como todas as coisas que são feitas por ele têm uma marca. Este DNA é importante para desenvolver. Acho que ele tinha que ser um cara remunerado para formar novas pessoas, para espalhar isso pelo Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida disso, do quanto isso é importante. E em tempos tão difíceis como esse, da compreensão sobre as realizações culturais, isso é algo que preciso, de novo, dizer, prefeito ACM Neto, não conversei com o guerreiro. Estou falando da minha alma diretamente para você, que eu sei que você é sensível e conhece de entretenimento. Então, esta realização não pode sair de cartaz e deve ir para o Brasil inteiro, porque está levando toda a tradução da matriz cultural da gente, da Bahia da gente, da capital da Bahia da gente, de Salvador, dessa cidade que tem tanta riqueza e tem tanta coisa boa nesse país, que a gente não pode ficar dando cartaz a tanta coisa ruim. Não pode mais! Eu quero dar um abraço! Somado! Acho que eles vão colar comigo hoje o aniversário da nossa amiga, a jornalista Ceci Alves. Oi, que linda! Parabéns, amor! Minha cineasta linda! Tem uma festa do cabide, em Tapuã, 11 horas da noite. Então, vamos lá, é ao bem-bá. Numa casa, numa baita. É ao bem-bá, né? Da idade de Ceci, já é obscura a festa. Não fique de fome nas pessoas. Não, é, não vai ter muita luz, não. Vai ter uma luz incidental, assim. Ceci, não se preocupe, a gente vai. Eu vou penumbra. Uma penumbra. A festa do cabide até os 25 é luz clara. Um beijo, Ceci, vai apagando. Vai diminuindo. Aos 60 já é blackout completo. Brincadeiras à parte, Cecizinho é um beijo. Eu queria mandar um abraço também para a Bial. O programa dele é uma referência. Absurda! E outra coisa, a semana passada, quem tiver um mínimo de raciocínio lógico, vou dar uma sugestão sem omitir nenhuma opinião. Qual foi a entrevista? Vamos lá. Vocês têm que assistir na sequência. Moro, Olavo de Carvalho e Jean. Tirem as conclusões. Sejam neutros e observem. E eu soube que a de Falabella foi um espetáculo também. Muito bom. Só tem uma coisa que eu implico. Por que é que o artista, quando perguntarem se o filho é artista, graças a Deus, não? Isso me incomoda ainda. Falabella. Mas meu pai era médico e dizia isso também. Não, mas no sentido de não querer... Tomara que joga, não seja médico. Não queria que sofra. Eu sofro muito. No sentido do percalço, não por outra razão. Eu fico meio irritado. É só pela dureza da vida. É, talvez sim. Talvez sim. O pai dizia isso sobre medicina. Tomara que joga, não seja médico. Não tem esse peso, não. Muito pouco. Talvez não tenha. Mas passa, eu entendo o que você diz também. Eu fico meio agoniado. Também. Assim com isso. Que parece assim, tá vendo aí? Porque agora a gente tá vivendo um período tão delicado com essas histórias. É. Até falar beta assim, esse artista não presta. É, mas não é isso. Mas eu sei. Mas eu tô falando que é preciso ter uma atenção. Eu quero somar com o que você falou aqui, só pra dizer o seguinte, de novo, Bial é impressionante como ele consegue a gentileza dele, né, em todos os três momentos, e trazer os assuntos mais apimentados e delicados, como o Conge, que surgiu do nada, não sei se foi combinado ou não, mas que saiu, né? Ele solta as flechas dele todas. Tempo inteiro. O tempo inteiro. E foram três boas entrevistas. Três grandes entrevistas. O Moro explicou o Conge? Não explica, né? Não tem explicação. Vocês viram? Não, eles falaram que estavam exaustos. É, talvez eu tô cansado. Não sei o que. É tudo bem. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. É um erro. É melhor assumir. Fica menos, né? Fica menos feio pra qualquer pessoa pública. E acho que... Uma pergunta que não quer calar, né? É erro. Falar o português correto. Não tô falando desse caso, não. Eu tenho ouvido, assistido algumas entrevistas de alguns deputados e tal. Falar o português correto deixou de ser importante. Não é mais necessário. Isso é o problema da rede social. Não é mais necessário. Eu tenho ouvido barbaridades. Assim, eu digo, meu Deus do céu, acabou, não precisa mais. Porque, assim, eu tô preocupado com isso. A língua não interessa mais. É a miséria do zap. Assim, não, não é só a miséria do zap, não, Joga. Tem uma coisa assim... Pra que educação? É... Tem uma coisa meio agora, assim, meio na conversa. Já não é da agora. Vem de um tempo. Eu tô ouvindo pessoas errando concordância, trocando palavras. Eu fico assim, como é? Normal. Ninguém comenta. Eu acho que se você traçar tudo o que aconteceu nas nomeações da educação, você já tem a dimensão do que a gente tá falando. Mura total. Mura total. Independente de qualquer coisa. Preciso dizer que as três entrevistas foram importantes. Esclarecedoras na medida do possível. Mas ali você vê panorama claro, entendeu? Panorama claro. Não vou dizer nada. Acho que a fala de Bial foi importante quando se diz, em relação ao Olavo de Carvalho, olha, a gente ficou tão fechado a escutar as pessoas que não escutou o próprio Olavo, que tem coisas interessantes na fala dele, tem coisas... Tem aberrações. Quem lê ou quem entende, né? Não sou especialista, mas pelo que pude... Mas o velho tá feliz que é o momento dele. É lógico. Na saltitante. É lógico. Está lá. Com argumentações... Dentro da lógica, algumas argumentações claras. Coerentes, etc. Gostei muito da entrevista do Dian também. Muito boa. Com fatos elucidativos sobre aquele período que as pessoas não sabiam e foi dito ali. Mas que cada um tire suas conclusões. Acho que a gente tá nesse momento aí. Não dá pra você trazer isso... Dian, tal entrevista, tal pessoa, não. Vão assistir, eu tô sugerindo, porque casualmente são três seguidas. Acho que essa sequência é interessante. Essa sequência é bem... Bial é certeira, ele foi em cima. Ele botou os três seguidos e foi... Depois que o Guerreiro botou o Globoplay, tá infernal. É? Você não era assinante? Porque eu sei que é por segurança. Vira e mexe, a senha some, aí exige que ele faça tudo de novo e dá vontade de chutar a televisão. Você sabe que eu tive um problema. A internet caindo. Não, não. É uma coisa de segurança. Aí bota... É você mesmo? Cão que tá ligando. É o cão? Porque você imagina, né? Uma senha dá pra contar as pessoas. Ah, me economiza. Aí bota tudo. Aí vai pra frente da televisão. E eu que tive um problema, acho que os ouvintes já devem ter tido isso também. Às vezes, por exemplo, eu fui refazer uma senha. Aí, ao invés de entrar com a minha senha normal, eu entrei com a do Facebook. E terminei concluindo o processo com a senha do Facebook. Ou seja, quando eu colocava a senha, não tinha jeito de eu entrar. A senha anterior, né? Não tinha jeito, porque eu já tinha feito um outro processo. Tem gente que tem a mesma senha pra tudo, eu não consigo. Então o que é que acontece? Eu tenho alguns dias que eu tenho um branco geral de senhas. Eu esqueço todas. Aí eu fico assim, ó. Isso é tão forte que os aparelhos agora já tem lá os memorizadores de senha, né? Você chega lá e salva as suas senhas. Ou seja, você não precisa mais ficar guardando na cabeça. Mas será que o hacker descobrirá esse memorizador? O hacker descobre coisas que não deveria, como nós estamos falando aqui do Snowden. Afinal, o Snowden vai ser entregue? Moscou vai entregar para os Estados Unidos ou não vai? Aí eu não sei, realmente. Não sei. Porque o cara do Eclix parece que foi, né? Foi entregue, né? Foi entregue? Entragaram o bicho. Mas o Snowden eu não sei não. Não sei não. Ô, Babi, você tinha um abraço, é isso? Não, mas eu tenho um galinha gorda. Ah, é? Não, abrace já deu. Você queimou, Judas? Já deu um abraço pra Ceci? Não, não queimei ninguém. Só me queimei, não queimei ninguém. Esse é auto-combustão, auto-combustão. Ela se queima todo dia, não é em nossa população. Lembre que ela agora é uma mulher séria, comprometida com um homem de um metro e noventa. Então, a queimação dela reduziu-se. Ah, galinha gorda. Novos olhares para os rituais. Você segue ela no Instagram? A gente podia falar sobre isso daqui a pouco, né? São fotos eróticas. O chefe. Beijo, fica no colo, agarrada, pendurada. É o que, menina? É mentira. O que tá fazendo isso tudo? Fotos eróticas no Instagram, Andrezão. Nudes. Pelo amor de Deus. Agarrada com um homem que você não vê nem quem é. Revele. Vá, Vá, me diga aí. De lado ou de... Nada, é tudo assim, uma coisa sem forma. Diga. Naga nem a gorda de hoje. Você vê que ela tá mais calma. Naga nem a gorda de hoje. Olha o dia a dia dela, uma mulher tranquila. Lindo, você não acredita. Você vê muito mais tranquila. Tão tranquila que Andrezão está de volta. Vem cá, vem cá, gente. Você conhece quando a pessoa está mal amada? Você vê, tem uma secura, tem uma angústia. Você não percebe? É verdade. Homem, mulher, tudo. Tem. Tem uma irritação constante. É, cheia de mim. Você não sabe de onde vem. A irritação é constante. Por outro lado. A pessoa mal casada também, a irritação triplica. Por outro lado. Quando tá... Na galinha gorda de hoje. A pele melhora. O tom da pele tá melhor. Na galinha gorda de hoje. Claro, o sacramento bem casado sempre. Ateis brilhando. Andrezão, me ajude. Você voltou pra me ajudar. A partir de hoje, eu vou coibir ações que invadam a sua intimidade. Muito bem. Muito bem, Andrezão. Até porque... Alexandre de Moraes. Até porque... Calma, calma. Com o André de Moraes. Calma. Até porque não precisa. Ela já mostra a intimidade dela. Ela já se queima. O tempo inteiro. Com a Judas do Cão. Diga. Oxi. Que isso. Fale, blogueirinha. Ela se queima. Tudo pra ela é uma semana santa. Diga, blogueirinha. Na galinha gorda de hoje. Um par de... Eu ia completar essa piada sua. Ainda bem que eu não completei. Ainda bem. Vá. Na galinha gorda de hoje. Um par de convites para a bofetada. A última apresentação da temporada. É sábado, às 20 horas, no Teatro Jorge Amado. Ainda um par de convites para os três porquinhos do Grupo Estripulia. Às 11 horas, domingo, lá no Teatro Isba. E ainda um CD da banda Flor Serena. Massa. Flor Serena, Estripulia e o que mais você falou? A bofetada. E a bofetada. Babi, você não está botando nenhum batom. Está desleixando. Cuidado. Olha, guerreiro. Eu queria falar que eu recebi daqui de minha querida Cacilda Póvoas. Você quer falar logo? Vai falar do Seios ou eu vou deixar para depois? Não. Fale logo do Seios. Pode com isso. Tem que deixar ele falar. Não, o Ivan Uol controlou. Jogou duro? Jogou duro. Foi? Foi. Resolveu tomar as rédias? Tomar as rédias. O que foi? O Ivan Zilou tomar as rédias do casal. Ou você diminuiu o decote. Ou você diminuiu o decote e o negócio vai comer aqui agora. Ou a gente separa. Ela diminuiu. Minha querida Cacilda Póvoas, eu acho que assim, um dos papéis, o Roda tem 12 anos de programa e acho que nunca foi tão importante a gente falar agora sobre as realizações culturais. Claro. Em fases que todo mundo fala em empoderamentos de todas as classes e de todos os níveis, acho que o Roda precisa reassumir esse papel do empoderamento das realizações culturais por todos os lugares. Até porque estamos numa situação extremamente delicada e as pessoas precisam estar atentas a isso. Cacilda é uma realizadora muito consciente. Ivan Wall e todas as pessoas que fazem a Janomand. Dia 27 de abril, eles vão fazer mais uma edição. Você sabe que um dos princípios de realização deles é que os ingressos sejam baratos. É R$ 8,00 e R$ 4,00. É barato realmente. É muito difícil. É muito barato e não custeia tudo. Então, eles precisam de patrocínio para poder subsidiar esse padrão de cobrar barato. Só que agora eles estão fazendo na campanha fan, janomand.com.br, deixa eu ver aqui a campanha fan da Jan, é isso aqui. A campanha fan da Jan é o seguinte, você pode adquirir o ingresso pelo preço, pelo valor real, que custa, me parece, R$ 24,00. Você pode entrar aí depois na janomand.com.br barra campanha. Se informe. E você pode comprar pela Eventbrite, é o nome, não é isso? Repita. Janomand.eventbrite.com.br Você entra, compra seu ingresso ao valor real e tem alguns brindes, algumas coisas. E você que já foi lá a vida inteira, se arranjou por lá, ouviu um som maravilhoso, está na hora de ajudar. Tem gente que pode pagar o valor real. Então, isso pode ajudar muito o pessoal da Janomand. Próximo é dia 27. Entre, por favor, compre o ingresso no valor real. Não é nenhum absurdo. R$ 24,00. Você paga mais... Não é mesmo? No estacionamento. No estacionamento. E vamos parar com essa coisa, porque as pessoas pagam R$ 20,00, R$ 30,00 no estacionamento. Pagam ali seus R$ 15,00, R$ 20,00 do Uber, quando não levam o carro para a rua. Mas para pagar R$ 20,00 para a apresentação artística, se amarram todas. Pelo amor de Deus, né, minha gente? As pessoas precisam sobreviver. Então, entre na campanha, fã da Jan. Por favor, vá lá, ó. JanNuman.com.br barra campanha. A Babi vai botar aí. Você entra lá, compra ao valor real o ingresso e ajuda os meninos. Então, é o seu famoso patrocínio direto. É isso que a gente precisa agora. Isso tem funcionado no mundo inteiro. onde grandes bandas estão abrindo a venda de seus EPs pelo preço que o cara puder pagar. E tem funcionado, as arrecadações são razoáveis. As pessoas... E eu espero que funcione aqui. Tem muita gente contra essa história do... Eu sei que tem gente contra. Mas assim, eu acho... Pague quanto puder. Ah, não gosto não. É, eu sei. Que é diferente isso que a gente está fazendo. Eu sei que é diferente. Só para lembrar. Mas eu sei que tem funcionado, viu? É. É uma coisa do pague quanto puder. Você vai num evento, chega lá, você dá um, dois, dez. Você julga, né? O valor daquela... Os artistas... Tem gente que odeia isso e é brabo. Eu não odeio, não. Você não? Você já fez algum evento assim? Não, não, não. É por isso que eu estou dizendo. A gente precisa fazer para experimentar um pouquinho isso aí. Olha, vou falar mais uma coisa aqui que é importante. O pessoal do Uber, pelo amor de Deus, tem gente que pega o carro e vai para o Uber. Não conhece a cidade. Bota naquele negócio do celular. É entrando em Matagal, é entrando em Barre Raro. Olha, gente, pelo amor de Deus, é complicado. Assim, tem pessoas que pegam o carro para dirigir. Um motorista de táxi convencional, supostamente, como ele roda muito, ele conhece a cidade. Então, eu já vivi cada situação em Uber. Inacreditável. Não só Uber, não. Qualquer aplicativo. Que a pessoa resolve. Vou virar Uber. Pronto. Aí, a pessoa entra no carro e fala, quer ir para tal lugar. Você vê a cara de pânico do motorista na hora. Hein? Aí, pronto. Começa um pênico diabólico com aquele celular dizendo, vira para a esquerda. Eu estou horror aqui. Aquela mulher falando, dá vontade de pegar o celular e jogar longe. Eu quero. A 300 metros, vira a direita. A 200 metros. Eu peço logo para desligar. Não, a 300 metros, vira a esquerda. A 200 metros, vai para o inferno. Babi, tem ouvinte na linha. Quem é? Alô? Alô, boa tarde. Maria Isabel, é você, Maria Isabel? É, sou eu. Bem-vinda a roda. Estou ligando para agradecer o restaurante Martim Pescador, que ontem me recebeu, eu e meu esposo, entendeu? Foi uma recepção maravilhosa, a comida maravilhosa. Foi? E eu aconselho todo mundo, dia das mães, ir almoçar lá, porque a comida é boa. E a recepção é muito calorosa, é maravilhosa, está de parabéns, viu? Foi a galinha gorda, né? Ah, ótimo. Que bom, eu não estava aqui, eu não sabia. Foi a galinha gorda de ontem, eu fui lá ontem. Que massa, viu? Que massa. Foi bem tratado. Muito obrigado, restaurante Martim Pescador, vocês são nota mil. João Paulo, você já viu como ele está mais magro? Oi? Que é o dono do restaurante, ele foi lhe receber? Eu tive tanta gente me recebendo, mas com a mulher, com todo mundo, entendeu? Foi uma loucura. Foi uma loucura. A Bahia inteira recebeu ela. É assim que João Paulo recebe, muito bem. Ô, beijo, querida. Massa, viu? O João é sempre um anfitrião muito massa. Já? Ô, gente, passou rápido. Não, porque recém já passou do horário, você está se divertindo. Joga leve para os comerciais. Comerciais, diabo! Vem aí. Resumo. Uma segunda chance de não deixar passar nada. Resumo. Aqui, todo mundo fala, todo mundo ouve. Prazer enorme, mais uma vez aqui. Tudo bem? Os amigos e amigas aí da Bahia inteira. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os baianos. Aqui você tem as melhores entrevistas e o melhor entrevistador. Tom Zé, tudo bem com você? Salve, salve a Fidalguia. Bom dia, Mário. Prazer estar aqui. Estou chegando em você. É? Aqui você acompanha as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Metro um ponto com ponto BR informa. Aqui você ouve os melhores comentaristas. Malu Fontes. Claudio Marcos. Luiz Felipe Bondé. Roberto Coelho. Sebastião Nery. Wilson Gomes. Para a Rádio Metrópole. Alexandre Garcia. Aqui falamos de tudo. Tá feliz com o seu time? Inacreditável que eu vi. Bateu, 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 nasceu. Aqui estamos sintonizados do interior da Bahia. Giro pelo interior. Vamos girar. Aqui, além de ouvir, você também vê seus programas preferidos. Youtube ponto com barra portal Metro um. Todo mundo vê. Aqui há dezenove anos. A prioridade é você. Leandro está no quatro. Valéria está na três. Vamos falar com ela? Jauma no três. Rádio Metrópole FM. Dezenove anos com credibilidade e referência. Bom humor. Mas como todo jovem, em constante mudança. Vamos trabalhar. O Festival Gastronômico Shopping da Bahia chegou trazendo o delicioso tempero de Dona Cano e os sabores da Bahia. Pratos especiais inspirados na vida dela e na culinária do Recôncavo por apenas trinta e nove reais. Visite três restaurantes participantes, complete a sua cartela e ganhe o livro. O Sal é um Dom. Receitas de Dona Cano, de Mabel Veloso. Só até 12 de maio, nos restaurantes Mariposa, Oliva Gourmet, Outback, Paris 6, Pereira e Chiro, do Shopping da Bahia. Aproveite! Véi, meu pensamento é um só. Vem primeiro de junho, vem Galinho 2019. As melhores atrações na abertura oficial do São João da Bahia. A sofrência de Marília Mendonça e Tayroni. A energia de Gabriel Diniz. O forró de Túlio Milionário e Saia Rodada e Lamba Saia agitando tudo. Corra e garanta já o seu acesso. Vendas no PIDA, balcões de ingressos em ugalinho.com.br. Viva o sabor argentino sem sair de Salvador. Conheça um Rincón Bueno, sua autêntica parrilha argentina na Pituba. Cortes selecionados como bife de ancho, chorizo e lomo, feitos à melhor moda argentina. Na Brasa, almoço executivo com entrada, papo e sobremesa por R$ 44,90 de terça a quinta. Happy Hour com música ao vivo e desconto no cardápio de petiscos às quintas e sábados. Rincón Bueno, autêntica parrilha argentina na Pituba. Praça Ana Lúcia Magalhães 600, telefone 3016-2016. Meu nome é Manu, eu não enxergo com os olhos desde que nasci, mas posso ver o mundo de muitas formas. Quando ouço uma música, eu vejo muitas coisas com minha imaginação e é demais. Existem muitas formas de ver o mundo. Conheça a história da Manu no projeto Imaginação, uma parceria do Instituto de Cegos da Bahia comigo, Carlinhos Brown. Acesse institutodecegosdabahia.org.br E para doações, ligue 071-3016-8100. O Trânsito na Metrópole. Oferecimento Prevencar. Precisa realizar consultas e exames? Faça o plano de proteção família Prevencar Saúde. 3203-0444. Olá pessoal, boa tarde. A pista já foi liberada lá no bairro de Ilha de São João, em Simões Filho, onde aconteceu a manifestação mais cedo. Os moradores da localidade estavam ali perto da Marina de Aratu, mas agora o trânsito já está livre na localidade. Aqui na cidade tem um pouco de densidade na região da rodoviária e também próximo ao Ferribote, na Avenida Engenho Oscar Pontes, por causa mesmo desse movimento de retorno após o feriado, mas, segundo a Transalvador, não tem garrafamento. Onde tem lentidão é em ambos os sentidos da Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, também nos dois sentidos da Estrada da Liberdade, na Rua Frederico Costa e na Dom João VI, em Brotas, perto ali do Hospital Aristides Malteis. Vale lembrar que as obras que são realizadas em São Cristóvão estão causando engarrafamento em ambos os sentidos, ali perto da Tacadão, a Tacarejo. Na manhã de hoje, houve apenas um acidente sem vítimas aqui em Salvador. Trichel e França, para a Rádio Metrópole. Aqui é trabalho, é o governo do Estado, que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do Estado, é o governo com G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube, inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com.br Onde se diz o que diz? Estamos de volta com o nosso Roda Baiana. Aqui entra a Erika, diz assim, e outra coisa, fui assistir sonho de uma noite de verão na Bahia, gostei muito. Quero saber se não poderia fazer uma apresentação popular, assim de vez em quando, como faz Piaba, faz apresentações no Clube dos Oficiais, na cidade de Bahia, Apresentações, dei de ideia, que é uma canção famosa. Mudei de ideia, palavra no mundo atrás. Mudei de ideia. Maravilhoso, maravilhoso. Que parceria inédita, você vê aí na... É, Russo gravou uma música deles, um negócio assim impressionante, muito legal mesmo. Ô, Babi, que comentário foi esse? De Dilton Silveira, você pode ler? Dilton Silveira no YouTube fala assim, Pela voz de vocês, radialistas, pensei que fossem mais novos, mas os coroas brocam. Só fofoca e resenha. Num negócio só você... Chamou de velho. Chamou de velho, mas de velhos gatos. Coroas gatos. Eu acho ótimo esse título, não acho? Velhos que brocam. Eu adoro isso. Eu acho que a gente deve acrescentar uma vírgula e na sequência, assim, peronomútil, não vai fazer, não? Peronomútil, não existe. Velhos que brocam. Peronomútil. Que ainda estou sobrefeito da testosterona alta que eu falei aqui no programa. Então me rende dividendos. Que Maria, as pessoas me abordam sobre isso. Ainda está um problema sério. Ele foi alcimar, pronto. Não fui alcimar, não. Ou ele foi alcimar. Quem vai alcimar direto é Rubinho. Guerreiro, o Érica também diz assim, o que está acontecendo com a novela das seis, na Globo, e da nova série que também está passando. Muito bem, muito bem. É, todo mundo falando, né? É muito bom. Eu sei que é ruim. Ela lhe pergunta aqui, você tem assistido, não? Não, a DC só viu dois capítulos, achei muito boa. Preciso dizer, assim, eu assisti uma série chamada Afterlife, na Netflix, e continuei, terminei a segunda temporada de Carcereiros, que eu gosto muito, que eu gosto muito. É extremamente importante, assim, primeiro para a gente entender e o que isso tem provocado para a autoestima da turma dos agentes penitenciários. Rapaz, impressionante. Se vocês não assistiram ainda, assistam. A série é muito bem feita, a ideia, as amarrações de capítulo para capítulo. Mas eu queria trazer aqui o Afterlife. Afterlife é o seguinte. Repita, Guerreiro. Afterlife. Ele está dando um banho. Um jornalista, veja, é um jornal de bairro daqueles ingleses, que falam da vida das pessoas, João. As pessoas vão na casa das outras, tem cenas assim, do tipo, ó, uma mancha na parede que viu o ator tal naquela mancha. Aí vira as notícias de jornal. As coisas mais bizarras e surreais do mundo. O povo adora isso. O fadado é não sobreviver com internet, com tudo, não sei o que, facilidade. Esse cara é um jornalista, tá aí, eu digo o nome dele já, já, mas depois puxe, por favor. Ele também é o diretor e é o roteirista da série, é um comediante inglês famosíssimo. Rick. Exatamente, veja aí, tá aí, tá aí. Gervais. Isso. Como é? Repita, por favor. Rick Gervais. Rick Gervais. É o nome dele. Rapaz, joga, ele é o politicamente incorreto, aquele cara mal-humorado o tempo inteiro, e ele perdeu a mulher dele pro câncer de mama. Ela morre, e ela é aquela mulher, aquele feminino que dava alegria na vida dele, porque era um cara que já não estava mais integrado socialmente a nada. Mas, através dela, ele vivia. O que é que acontece? Ela indo embora, ele ficou cada vez mais... Mordendo todas as pessoas ao redor e no jornal também. Mas é muito interessante. Esse barbe separar. Tem isso. Só que aí você vai vendo, são seis episódios apenas. A primeira coisa é que ele vai visitar o túmulo da mulher todo dia. Quando chega lá, encontra uma outra senhora absurdamente bela, bonita, que também perdeu o marido há muito tempo. E começa o diálogo dele com ela, tipo uma sessão de terapia na frente dos dois túmulos. A conversa é interessantíssima. Ele vai num terapeuta também, que é todo fora do padrão. E aí ele vai, ele encontra uma garota de programa, prostituta, que eu te chamo e ela diz, não, eu sou profissional do sexo. E, a partir daí, ele começa a desenvolver uma relação com ela, ela vira pra você, só esse tempinho que você está aqui esperando o outro cara, que é um outro personagem que eu vou trazer aqui pra vocês, mas ela diz assim, eu estou um tempinho livre aqui, vou cobrar 50 dólares pra você, se você quiser fazer qualquer coisa comigo. Ele falou, qualquer coisa? Já depois de duas semanas da morte da mulher. Qualquer coisa, eu disse, é. Aí, pega ela pela mão, leva pra casa, quando chega em casa, olha a papia, diz assim, limpa, 50 dólares, você vai deixar a minha casa maravilhosa. Aí, esse cara que entregava jornal, também perde a mulher. E foi pras drogas. E ele começa a usar drogas. Olha que roteiro absurdo. Em seis capítulos apenas. Não tem sétimo. Assista. Olha, já existe uma... Afterlife. Afterlife. Já existe uma discussão grande aí de que o audiovisual, a TV, superou o cinema. Os roteiros dos seriados de TV estão muito superiores... O sucesso de Game of Thrones é um negócio... Não se qualificam os superlativos. Mas o Game of Thrones... Muito superior, não se diz. Você tá vendo a febre que é no mundo o Game of Thrones? É gente assim, na Inglaterra, dizendo, domingo eu não tenho nada pra fazer. Eu só vou esperar o Game of Thrones. É a novela do meu amigo. Eu fiz a postagem assim, rapaz, quem não sabe o que é o Game of Thrones tá fora de qualquer discussão. Eu achava que eu era o Eterno, exatamente. Eu me senti assim. 2011 começou. 2011 começou. Eu assisti a primeira temporada. É muito bom. O roteiro é muito bom. Tudo é muito bom. Eu só mais parei na primeira temporada. A inteligência tá lá. A inteligência tá lá. Inclusive, dá os parabéns aqui pra minha amiga Emanuele Araújo, que tá num momento de carreira brilhante. Ela tá simultaneamente fazendo a segunda temporada de Samanta. Samanta. É uma chupada desse seriado surreal. Porque a novela das sete trata de meninos da década de 80 que fizeram sucesso e não fazem mais. Samanta, muito anterior, trata disso. De uma estrela mirim é igual. É uma coisa patética, né? A chupada que deram. E ela tá aí, na segunda temporada, ele tá na novela Ófãos da Terra também. Samanta, como é o nome dela? O nome é Samanta. O nome dos seriados é Samanta. É muito legal, entendeu? E ela tá também no Ófãos da Terra, junto com outra baiana, que é a Ana Cecília, que tá fazendo também. É um elenco muito legal, então parabéns. Destaque no Carcereiros, que eu acabei de falar, pra meu querido, nosso querido atual Tom Bastos, que faz o pai do Adriano, o personagem, que é o Rodrigo Lombardi. E também a participação de... Como é, rapaz? Ó o Branco, que acabou de sair da direção do... Bertrand Duarte. Claro. Deu um banho. Amigo Bertrand. Absurdo. É um excelente ator de cinema e TV. É impressionante. No meio da greve dos carcereiros, ele arrebentou, inclusive. É engraçado, uma amiga minha, né? Duas mulheres conversando assim, eu adoro o Lombardi, sou louca por ele. Aí a outra falou, mas ele tem braços curtos. Ô, gente! Eu não consigo mais ver Lombardi, que eu tô risada sozinho. Horácio. E realmente, ele tem o braço curto. Lembra de Horácio? É, Horácio. Ele é Horáciozinho, eu tenho um braço curto. Ô, Fernando, um ouvinte ligou e pediu que você comentasse a indicação do irmão de Bruno Galeaço para secretário de cultura do Rio de Janeiro. Gente, eu primeiro não sei quem é esse rapaz. Não tenho a menor ideia do motivo da indicação. Eu sei que ele realmente voltou em Bolsonaro, fez uma campanha grande, brigou com o irmão. Teve uma cisão familiar aí terrível, né? Na época. Você acha que é de propósito? Eu não tenho a menor ideia. Não sei, entendeu? É uma coisa assim, se eu opinar, eu vou estar sendo tendencioso. Eu tô evitando ao máximo hoje opinar sobre qualquer coisa que eu não tenho conhecimento da história. Como gestor cultural, como é que você tem vivido aí esse momento pelo Brasil dos gestores culturais? Dessa troca de poder para um lado e para o outro? Não, tá muito complicado. Tá um momento muito difícil. A gente tá aí lutando. Eu acho que a gente tem que dizer que a Bahia e Salvador estão num momento muito especial em relação ao resto do país. Não tenho dúvidas. Sem dúvida. A gente tá vivendo um momento muito bom. A cidade está maravilhosa. Se você for comparar com as outras cidades do país, eu acho que tem que comemorar e continuar lutando para manter mais do que nunca a gente tem que parar de firulas, os artistas se agruparem. Foi, inclusive, o discurso que eu fiz no dia da estreia do Sonho de Ouro de Vara na Bahia. Eu falei, gente, eu estou aqui de passagem. Isso aqui é de vocês, classe artística. Se esses lugares todos voltaram a funcionar, se hoje a gente tem uma programação, uma política de editais no Conselho, quem vai manter isso para vocês? Então, esse espírito de classe precisa voltar com urgência para poder se retomar isso e entender que a gente tem que atravessar essa fase e, principalmente, desconstruir essa maluquice de que artista ladrão, artista não presta, ler Rouanet é a pior coisa e, por exemplo, patrocínio da Caixa, patrocínio da Petrobras, começou agora uma conversa, vamos descobrir esses milhões que estão sendo entregues. Que milhões estão sendo entregues, gente? Pelo amor de Deus. Está parado o Caixa? Tudo parado. Tudo parado. Inclusive, agora eu soube que a Ancindia também travou tudo. Ou seja, as pessoas não conseguem entender que isso é economia criativa. E na hora que você faz uma coisa dessas, você prejudica a economia do país. Caixa Couturã ia sair em fevereiro, até hoje, até abril, não saiu nada. A gente tá o Dancindia também aí com 15 milhões para sair do Estado, nada, entendeu? Tudo travado. Para quê? O que vai dar isso? Eu gosto quando a pessoa diz assim, olha, nós vamos deixar de fazer isso, mas vai fazer o quê? Não se diz nada, né? Nada. Não se diz nada, não se traz nenhum assunto. Mas vamos deixar aqui o audiovisual vai ser desmontado, mas vai ser montado o quê? Nada. É o que se chama de caça às bruxas. Veja bem, vamos para algumas religiões. O que essas religiões fazem? Satanás, 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 Satanás. Cuidado, cuidado. Não tem proposição. Só tem do contra. Então, isso não presta. Aquilo não presta. Sim, vai fazer o quê? Quando não se tem ideia, se trabalha no contrário. Tal coisa não presta, tal coisa não presta, tal coisa não presta. E vai surgir o quê no lugar? No lugar vai ser colocado o quê? Não tem. Então, isso é o que eu digo. Isso é esvaziamento. A gente vai entrar num caos absoluto. Eu não vou dizer mais nada, porque, entendeu? Mas, realmente, o momento é muito delicado, certo? E a gente vai ter que estar atento, porque professores, artistas, tem categorias aí que agora viraram o bode expiatório, né? E sem necessidade nenhuma. Eu estava vendo um debate aqui que você fez, não sei, acho que foram professores de história. Foi, foi. E o Joga também estava fazendo uma outra coisa com músicos também. Não vou lembrar agora. Mas eu vi que no momento entraram alguns ouvintes falando e pontuando sobre, ah, porque vocês têm um pensamento que só escutam um lado. E eu acho que a gente, a gente, nesse momento, precisa, inclusive, ouvir muita gente. Sem dúvida. até para entender que algumas pessoas não têm o que falar. Na boa. Perfeito. Na boa. É o que eu digo. Acho que isso, isso está faltando. A gente, chamar, agora, venha com base. Venha, lógico. Acho que tem gente muito boa. Tá, tá bom. Não houve, não teve golpe de 64. Venha dizendo, explicando por que não. Claro. Venha dizendo que nazismo é de esquerda e me provando isso. Estudou, aí tudo bem. Claro, claro. Podem abrir uma discussão. Entendeu? Mas na maluquice, no achismo, inclusive, coitado, bota o nome de Deus no meio, minha religião é Jesus, eu não sei o que, não sei o que. Entendeu? Olha, existe uma coisa que é, você pode ter posições políticas muito claras. Agora, não misture isso com falta de conhecimento com achismo e fake news. Aí mistura e embola. Você pode ter opinião, eu converso com qualquer pessoa, desde que essa pessoa venha com base. E hoje nós estamos vivendo o período do delírio. É porque... Delírio. Parece que eu bato na tecla só, mas... É, delírio. A revolução digital e as redes sociais deram voz a malucos que antes não tinham. É aquela frase. Não tinham. Os idiotas chegavam na rede social. A qualquer momento, o tempo todo. O que a gente está, na verdade, é tendo contato, gente. Não tem muita coisa diferente, não. É que agora a gente sabe. A gente sabe imediatamente. A gente deu voz à maluquice. A diferença é crucial essa. Eu acho que tem diferenças também, que o tom do discurso nunca foi tão difícil. Idiotia, né? Sim, sim. Você não consegue conversar. Sim. Mas isso é fruto disso também. É porque está escondido pela rede social, não está enfrentando face to face, não está no cara a cara. E eu posso chegar lá e dizer, ah, você está errado porque eu não sei o que operador é digito, bom, entra e tchau. Então, criou-se todo esse clima de... De velar por baixo. De velar por baixo, de vela e qualidade, tudo. Tem uma coisa a mim que é clara, existe uma coisa chamada onda. Sim, mas já existia. Só que a onda agora toma... Não, não. Não é isso, não. Toda vez que um grupo político toma o poder, tem a galera do meio que sofa na onda que está na onda. Então, muita gente entra agora nesse momento. No caso desse aí, Fernando, sempre teve isso. Mas isso a vida inteira é um grupo... Sempre teve isso, mas só que agora ganha rapidez, ganha força, ganha volume, muito, imediatamente. Isso é o que assusta. Você precisa saber que grupo político tomou o poder primeiro, porque tem que dar confusão, ninguém sabe quem é o quê. Rapaz, as especulações absurdas de todos os campos. Eu já comprei minha tinta. Se você, amigo, no pior dos seus pesadelos, como disse Juca Kifuri em entrevista a Bob Fernandes, por sinal, a última entrevista dele agora no YouTube de Bob Fernandes, é Juca Kifuri, assistam. Ele diz, olha, no pior dos meus pesadelos, eu jamais imaginaria um cenário de idiotia que a gente tem vivido. Então, acho que é um pouco disso. Essa tradução é de Juca, não é minha. Sabendo que para muita gente nós somos os idiotas. Ah, lógico. Mas sem tirar. Como é que você vai lidar com isso? Sem tirar. Entendeu? O problema não é... Porque essa palavra boçalidade é, por exemplo, antigamente era aquela coisa, ah, vocês acham-se os donos da verdade, os intelectuais de merda, então tem essa vingança agora. Há uma vingança em curso de pessoas que ficam alijadas durante muito tempo. Tá, ok. Qual a vingança aí? A vingança é o quê? Agora eu vou botar em cima de vocês, agora vocês vão... Para fazer o quê? Não sei, não tem objetivo. É uma vingança vazia? É uma vingança vazia. Olha, eu digo assim, você vai sair daqui para... É isso que eu estou dizendo. Cadê a substância? Vamos falar, ó, vamos vender os ativos... Paulo Guedes tem falado isso, e tem aí várias pessoas contrapondo, tem gente como Edu Moreira e outros economistas, gente que entende muito mais do que a gente, a gente está trazendo o assunto, isso aqui é uma resenha, a gente pode falar sobre tudo e você também, ouvinte, a gente sempre abre e escuta todo mundo. Mas falando que vender, está falando de vender Banco do Brasil, Caixa... Petrobras, parte não sei o quê, que isso tudo dá mais ou menos 70 bilhões, segundo o cálculo. Tem um cara já na entrevista aí com o Paulo Henrique Amorim que diz, olha, 70 bilhões é o lucro anual de todas essas instituições somadas. Por que que eu vou... Vender tudo por esse custo de um ano? Vender tudo pelo lucro... De um ano? De um ano. Eu quero entender. Então assim, não estamos falando isso para dizer que fulaninho é bonito ou cicraninho é pior e fulaninho é melhor. Não, não estamos falando isso. Mas vamos entender? É isso mesmo? Porque veja, são tantos assuntos o tempo inteiro e todo mundo começa a se manifestar dizendo que entende, eu não entendo. Então a primeira coisa que você precisa se confessar é ignorante numa quantidade de assuntos que a gente está em pauta, em baila e que a gente precisa discutir. Então é isso mesmo? É por isso que quando o ouvinte me pergunta o que você acha desse cara como secretário. Eu estou tendo muito cuidado para não emitir opinião sem saber quem é. Eu não sei quem é. De repente o cara tem competência, eu não sei. Mas você sabe da origem, do que foi, do que aconteceu. Não, a origem, você contou aqui. Tem essa fofocaria aí toda. Defensor de uma outra linha do irmão. Agora é um cara que não tem a menor expressão como artista, mesmo, zero. Entendeu? É um anônimo, completo, uma pessoa que até hoje não tem que eu saiba nenhum feito significativo. A última vez que eu ouvi falar dele foi o bafafá entre ele e o irmão numa... A vida inteira teve esse bafafá. Não, não conheço realmente também. Não dá para falar. como irmão, aí ficou aquela história de Ruth e Raquel, né? Falar em bafafá, vem aí. Medrado criando problema de toda espécie. Hoje o programa vai ser de sintonia. Ele está fazendo uma vez por semana só confusão. Por favor, não chame Medrado agora, ele está na sala de maquiagem. Deixa ele. Pode falar agora porque está no processo do... Maquiando a língua com você aí que é uma matraca duas. É impressionante. Medrado... Ela está me contando a vida dela. Ela está me contando a vida dela, você não precisa saber aí, Medrado. Vá no... Medrado está aconselhando a vida afetiva. Babi, galinha gorda, vamos lá. Quem ganhou o par de convites para a bofetada última apresentação da temporada sábado às 20 horas no Teatro Jorge Amado? Eric Vila. O par de convites para os três porquinhos do Grupo Estripulia domingo às 11 horas do Teatro Isba Gustavo Lisboa e o CD da banda Flor Sarena Marcos Simas. Os três podem passar aqui na parquete da rádio para retirar os convites. Muito obrigado. Vem aí o que, Cláudio? Sintonia com José Medrado e Stephanie. Babi, eu vou fazer o que amanhã? Mostra do programa de Medrado? Muito bom programa, por sinal. Peraí que o Cláudio está falando ali. Como é? Programa ótimo. A maquiagem não secou ainda direito, ele vai entrar desse jeito. Babi, amanhã eu vou fazer o que? Aqui. Rodando na timidade. Tem com o que? Já sabe? Alessandro Marim Pietre. É quem? Alessandro Marim Pietre. falando sobre bullying nas escolas amanhã, não é isso? Importantíssimo. Alessandro, qualquer situação, fiz entrevista com ele aqui, magnífico. Ele é muito bacana, querido amigo. Interessantíssima. Estamos de volta, minha gente. Amanhã estou aqui, quarta-feira é joga, é Fernando e quinta joga, hein? E ainda com o Alessandro, vamos estar também com a doutora Cíntia Gonais, a promotora do Ministério Público. Que ótimo, que ótimo. Tá bom, vamos falar sobre esse assunto, está se discutindo aí, vai ter um seminário, vai ser muito interessante. Valeu, minha gente, Medrado, bom programa pra você. Tchau, gente. Bem-vindo, Andressa! Ah, Andressa! Roda Baiana! Roda Baiana, oferecimento Shopping da Bahia. Aproveite o Festival Gastronômico em homenagem à dona Cano.